Olá, meu nome é César Elias Botelho, pesquisador da Epamig, na área de melhoramento genético e manejo da cafeicultura. Atualmente sou chefe geral aqui da unidade sul da Epamig. Bem, gostaria de saudar todos, todos os cafeicultores e demais integrantes da cadeia produtiva do café. Estamos aqui hoje para realizar o 15º Encontro Tecnológico do Café. É um evento que normalmente acontece no nosso campo experimental de São Sebastião do Paraíso, mas que esse ano, devido à pandemia do coronavírus, estamos fazendo de maneira virtual. Então será um dia de campo virtual, mas que não deixamos então de levar tecnologia para os produtores e demais integrantes da cadeia do café. Então é um evento realizado em parceria com a Emater, Consórcio Pesquisa Café, e conta aí com a participação do IAC por meio da rede social do café. Está realizando a gravação então desse nosso dia de campo virtual, 15º Encontro Tecnológico do Café. Teremos então nesse dia de campo virtual, 15º Encontro Tecnológico do Café, cinco estações de campo. Então a primeira aí é orientações de prevenção do Covid-19 na colheita do café, que será apresentada pelo Willi Guilherme, colega lá da Emater, regional de Goxupé. Cultivares de café, MGS Aranãs e MGS Parais 2, que será apresentada aí por mim em parceria com os colegas aí, e lá dos demais colegas do melhoramento da cafeicultura e bolsistas, né, também que tem ajudado aí no programa do melhoramento do café. Mapeamento da qualidade do café em propriedades cafeeiras, aí o colega da Epamig, Marcelo Pimenta Malta. Produção de mudas de café, que será apresentada por bolsistas do Consórcio Pesquisa Café, Vinícius Teixeira Andrade. E por último aí a quinta apresentação, perfil dos usuários dos grupos do WhatsApp, do Sistema Agroindustrial dos Cafés do Brasil, apresentado pelo colega do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, Sérgio Paeiras Pereiras, né, que eu queria aqui mais uma vez agradecer pela parceria, que é o coordenador aí da Rede Social do Café, que está nos colaborando para a realização e apresentação desse dia de campo virtual. Obrigado a todos e tenham um bom evento.